Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o lançamento da Avon, que é os novos esmaltes crystals, os sparkling crystals. Não sei se é assim que se fala, espero que esteja falando certo. Eles vêm 10ml de produto, são 4 cores que eles lançaram, são edição especial, então vai durar bem pouco tempo. As cores são vermelho divino, rosê fino, ouro supremo e prata luxo. São essas 4 cores, na campanha 3 é o lançamento deles, vem custando na promoção R$13,99. Então já está na promoção, então se vocês gostarem de alguma cor, corram e compram, porque é edição especial, então vai durar bem pouco tempo, tá? Então eu vou mostrar as cores aí na unha para vocês, e depois eu volto com as minhas considerações finais. Então para começar eu peguei o prata luxo, o prata luxo tem brilho prateado, tá? Não tem de outra cor, vídeos de partículas grande e pequenininho. E na unha com duas camadas ficou assim, ó, bem transparente, esse é o mais transparente da coleção. Então assim, aí eu peguei esse prato que eu tenho aí, o chrome, qualquer prato que vocês tiverem, vocês vão aplicar aqui embaixo, aí agora vê a diferença que modificou, né? Ficou com muito mais brilho, deu muito mais cobertura. Esse esmalte foi um pouco difícil para mim ver a cor dele, para vocês verem o brilho, que ficou meio escondido, mas espero que vocês estejam para vocês verem. Põe na luz da... Uma luz meio de sol, porque eu digo que eu estava gravando e não tinha sol, né? Então para vocês verem o brilho, como fica com a luz. Gostei bastante dessa combinação, bem cara de ano novo, né? E olha a diferença. Aí, para você fazer uma decoração com ele, eu peguei o olho grego, da Progel. Dá para você usar qualquer cor, porque o prato ali é bem coringa, né? Então dá para você usar qualquer cor de esmalte. Ficou assim. Gostei bastante dessa combinação também. Dá um destaque na unha, né? E aí na luz, tem um ring light, para vocês verem o brilho. São muito brilhantes esses esmalte, só que você tem que fazer a cobertura dele, né? Porque eles são bem transgustos. Eles são esmalte grito para você aplicar em cima dos outros esmalte. Agora vamos para a próxima cor, o rosê fino. O rosê não é rosê, na verdade, ele é um tom de cobre, com brilhinhos de cobre e prateados também. Partículas grandes e pequenininhas. Uma cor bem bonita também. Aí, com duas camadas, ele cobriu até que bem com duas camadas, ó. Mas dá para você ver só uma ainda. Bastante brilho. E para cobrir, eu peguei o cobre metalizado, né? Eu pego qualquer cor de esmalte, tá? Só para me ter mais cobertura. E olha a diferença, gente. Olha o brilho que ficou essa unha. Me conta aí qual os nós que estão gostando. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. A diferença, né? É a maior unha. E aí, na luz amarelada, para vocês verem, olha o brilho, né? Muito brilhante. Esse esmalte é para quem gosta mesmo de bastante brilho. As fotos não estão lá no meu Instagram, tá, gente? Tu vai estar passando o Instagram para vocês. Vão lá conferir. Vai ter as fotos, as combinação. Está tudinho no Instagram. Aí, a combinação, eu usei, eu põei em duas filhas únicas, né? E usei o caramelo. Ficou muito bonito essa combinação. Combinou muito com essa cor. Olha que lindo que ficou. Foi uma das combinações mais preferidas que eu gostei. E aí, ele, na luz amarelada, para vocês verem como que fica. São esmaltes muito coringa, cores muito fáceis de você comprimar. Agora, vamos para a próxima cor, que é o vermelho divino. Então, ele é um vermelho com brilhos vermelhos e dourados. Mais pequenininhos, são dourados, mas são bem invisíveis. Quase não parece, sabe? Mas ele tem um brilhinho dourado. Bem caro de Natal esse, né? Ele com duas camadas ficou assim. Bem translúcido também. Aí, para combinar com ele, eu peguei o beijo proibido, né? Para dar mais cobertura. Ele é um vermelho bem vivo. Fiz duas camadinhas dele. E passei para o cima, olha o brilho que ficou. Essa unha ficou bem unha de Natal, brilhante, vermelha, né? E esse esmalte é bom que não deixa aquele efeito texturizado, né? Que você sente na unha. Fica lisinho a sua unha. E aí, na luz. Aí, dá para você ver mais as evidências do brilho dourado. E aí, com duas camadas. E aí, com cobertura. Muito bonito, gente. Olha o brilho, brilha muito. São osmatos com muito brilho, né? Ah, para a combinação dele, eu peguei o beijo proibido mesmo e fiz ele com uma filha única. Com vermelho, né? Para dar um pouquinho destaque na unha. Achei que combinou bastante também. São cores bem vermelhas. Cora escurinha, né, gente? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já deixa o seu like aí. E olha a diferença, né? De cobertura. Esse esmalte, realmente, para você usar como esmalte por baixo, tá? Sozinhos. Ele fica muito bem a luz. Agora, vamos para a próxima cor, que é o ouro supremo. O ouro supremo é aquele tom de ouro mesmo, amarelão. Ele tem brilhos dourados e prateados. Muito bonito também. Ele, com duas camadinhas, fica assim. Ele vem bastante glitter, gente. Você não precisa ficar pincelando muitas vezes para vir o glitter, né? Numa pincelada só vem bastante glitter. Então, eles são bem concentrados, tá? E para combinar com ele, eu peguei o ouro solar. Um esmalte bem antiguinho que eu tinha. E vocês pegam qualquer dourado que vocês tiverem, ou outra cor também. Aí, você faz a sua combinação. E olha como que aí ficou por cima do ouro solar. Ficou bem douradão. Bem cara de ano novo, né? Essas cores vieram mesmo, só faltou o verde para ficar bem natalinho. Brilhamos. Agora, na luz amarela. Olha como que bate, gente. Esse dia que eu estava gravando, não tinha sol. Então, não teve como gravar no sol. Mas, vai brilhar muito no sol. E olha a diferença, né, gente? De cobertura. Eu amei esses esmaltes. Para quem gosta de esmalte com grita, eu vou amar esses aqui. Eles são bastante com grita. Agora, vamos para a combinação. Eu peguei o preto total e apliquei em dois dedos os grita. E ficou essa combinação. O preto é bem coringo, né, gente? Dá para você usar em qualquer cor de grita que vai combinar. Vai dar um destaque para a sua mão. Eu amei essa combinação. Destacou bastante os dourados, né? Foi a coisa mais linda. Todas as fotos vão estar lá no meu Instagram. Desde as que eu fiz com decoração, o esmalte. Vai estar tudo lá no Instagram, gente. Então, já não deixe de seguir. Agora, vamos para as minhas considerações finais. Então, as minhas considerações finais, gente, eles são mais translúcidos do que os cristais. Esses daqui. Esses daqui têm textura. Eles são mais pigmentados. Então, você não precisa aplicar outro esmalte por baixo. Porque ele sozinho cobre a unha. Já esses daqui são mais translúcidos. Eles têm mais griter. Então, o efeito deles são cristalizados. E esse aqui, o efeito dele é griter, tá? Escrito até na revista, tá? Então, é diferente dos cristais. Então, tem um acabamento diferente. Mas é só você usar um esmalte por baixo e aplicar isso por cima, tá? São cores bem natalinas. Faltou um verde, como eu disse para vocês. Mas essas cores são bem coringa. Dá para você usar com vários esmaltes. Uma observação que eu vi aqui. Olha como que está na foto aqui a unha. Essa unha, com certeza, tem um esmalte por baixo. Porque eles não são pigmentados. Então, a revista está enganando vocês, tá? Novamente. Aqui na revista, parece que ela está com esmalte por baixo. Porque ele não fica assim com duas camadas. Então, são bem diferentes da revista. Como vocês viram aí na unha, eu mostrei para vocês como que fica com duas camadas sozinhas. E eles ficam transparentes. Então, eu vou enganando de novo, né? Mas, voltando aqui para os esmaltes. Eles são esmaltes muito bons. Realmente, brilha bastante. Gostei bastante. E está com um precinho bem bacana. Está na promoção da campanha 3 de lançamento. Então, vale a pena sim comprar eles. É chato um pouco de remover. Vou deixar o vídeo passando para vocês. Eu removendo ele. É chato como os cristais, tá? Então, você vai ter que deixar uns minutinhos o algodão com o removedor. E passar, né? Tirar. E depois, até eu passo um pano na minha unha para tirar os glitter. Porque é bem dificuldade para limpar. Mas é só você ter cuidado na hora de você aplicar e não empurrar tanto a unha, tá bom? Mas eu gostei bastante das quatro cores. A minha preferida foi o rosê fino. Uma cor muito bonita, né? E me contem qual cor vocês gostaram mais aí. Qual foi a cor perfeita de vocês. Se vocês ficaram satisfeitas com esses esmaltes também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa eu dar um like, se inscrever aqui no canal. As fotos vão estar lá no meu Instagram, como vocês já sabem. Então, corre lá seguir que vai ter todas as fotinhas, vai estar lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.